O presente do papai também está nas Casas Vidal, olha aí, rapaz, só tem presente, né? Casas Vidal na Rua Grande, Casas Vidal na Rua de Santana, no Monumental, é só o que tem é Casas Vidal. E a graça também, a graça também está na festa do papai, por que que não? O papai, aniversaria no seu dia, mas quem sabe, não é não? O bebezinho já de 3, 4 anos chega com um presentinho, quem sabe se não encontra alguma coisa com o papai aí também, né? Porque o papai, apesar de ser grandão, mas sempre tem um coração de menino, né? Quando pega no filho, naquele que vem ao mundo, né? Fica uma criança igual a quem está lhe abraçando, não é não? É muito legal, agora na Coama, né? Para deixar você mais feliz, né? Agora, eu quero lembrar para vocês que o mercado de risco das raízes da Albânia existe e você vai ver por que que ele existe, veja aí. Evigeni Pano vive da colheita das trufas, um fungo que se transformou no ouro negro da Albânia, país que passa por dificuldades. Os cachorros trufeiros farejam a raiz das árvores para encontrar o precioso tesouro que seus donos vendem a intermediários italianos, gregos e franceses. Aqui, o quilo das trufas sai por 60 euros, mas na Alemanha, Itália ou França posso ganhar 10 vezes mais. Na Albânia, um dos países mais pobres da Europa, o salário médio é inferior a 400 euros. O mercado das trufas é cobiçado e até gera violência. Os caçadores de trufas já foram ameaçados e os cachorros, envenenados. Além disso, eles reclamam de pessoas que usam picaretas e pás. Os instrumentos danificam as raízes do precioso fungo e geram escassez. A coleta de trufas não é regulamentada na Albânia. A trufa não é reconhecida como uma espécie de fungo nem cultivada, como em outros países do mundo, especialmente no Mediterrâneo. Aqui não há proteção. O marco legal que protege os bosques e exige licenças está sendo preparado pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas os negócios com estrangeiros são feitos por baixo dos panos. E ainda que Ené e seu pai tenham esta loja na Albânia, a falta de reconhecimento da trufa no mercado do país e de regulação estatal ainda são um problema. Cadê a nossa EBS? É Santa Inês. Santa Inês está bombando com os pneus Sailum, sabia? Aquele é um eixo rodoviário forte, pesado, não é não? As pessoas vão, Santa Inês, Bacabal, segue como quem vai seguindo para Belém do Pará e tem que estar com esse pneu do seu carro aí, ó. Pneu largo, pneu de várias lonas, oito lonas, dez lonas, não é não, Silvinha? Isso é o pneu EBS, meu irmão. Tem em Fortaleza, tem aqui na Curva do 90, na Africanos, tudo tem, né? Parabéns, meu amigo Margo, grande empreendedor da energia alternativa que vai ser inaugurada em Faro Genjante no ano que vem. Eita, meu amigo, cadê o recado da Nutrilá? Eu quero ver o recado da Nutrilá. Presidente Dutra, Nutrilá. Produtos de limpeza, confira aí. Veja só como acontecem as coisas. Dona Ana, sabe, já faz um tempo que a gente tem uma relação, né? E eu acho que eu mereci um aumento. Um aumento? É, Dona Ana, eu faço tudo dentro dessa casa. Hum, sei. Quem conhece bem do seu lar sabe que a linha de produtos Nutrilá é indispensável na hora da limpeza. Aumento você merece, mas no fundo, no fundo, tu sabe muito bem quem faz tudo aqui em casa, né? Nutrilá, produtos de qualidade que fazem tudo por você. Eita, rapaz, a dona de casa conhece o que a empregada faz, né? Não é, Dona? A Camila de Santa Inês, ó. Falou em Santa Inês, tá aí, ó. Lá vem Santa Inês, hein? Santa Inês, rapaz. Cadê a Internacional Marítima, nossa internacional pioneira e única. E revocadores, os ferro e botes maravilhosos. Está no Maranhão, está na Bahia, está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, não é, Dona? Eita, as ferro e botes que bom, não é, não? E cadê, deixa eu ver o que está faltando aqui. Está faltando o nosso Ricardo Teixeira, não é, não? Doutor Ricardo, o homem que vai deixar o seu sorriso, ó, acima do arriba de boca escancarada, não é, não? Lá no Bills & Center. Bills & Center, sala 929. Doutora Mieri, que é irmã do Ricardo, esteve ontem aqui. O maior sucesso, e está aí a odontologia integrada. 3, 2, 2, 7, 0, 4, 6, 9 e 9, 9, 4, 9, 9, 9, 4, 0, 4, 6, 9, não é, não? Boa tarde, é Cirilo, eu sou o Brian. O que, rapaz? E o outro? Ah, é, ah, é, ah, é, ah, é, não é Brian, rapaz, é Brian, aquele Brian. De onde é que, está mandando um recado para quem, Patinha? Ah, vovó Sebastião, ei, vovó Sebá, grande abraço para a senhora, vovó Sebá. Sebastião, o nome inteiro hoje também é Sebá.